Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek pra falar de curiosidades de uma série que tá sendo pouco falada aí, pouco divulgada pela Netflix, mas eu recomendo muito vocês assistirem, por isso que o vídeo hoje vai ser sobre curiosidades sobre essa série, quem sabe você aí não fica curioso pra assistir e assista Arquivo 81. É uma série bem misteriosa, bem mística, tem bastantes elementos aí, que vai ter oito episódios, são episódios longos, a série é uma série pra você, eu até recomendo você não maratonar, porque a série ela é instigante, mas ao mesmo tempo ela tem muita informação, ela é bem lenta, e eu estou aqui pra te convencer, tentar convencer você a assistir Arquivo 81, porque eu acho que vale muito a pena, se você gosta desse tipo de série, você vai gostar, e eu vou tentar convencer você a assistir através de algumas curiosidades, então fica aqui comigo até o final, dá o seu like no vídeo, comenta aí se vocês vão assistir ou se já assistiram essa série, e bora falar de Arquivo 81, curiosidades sobre essa série. Número 1, vamos falar um pouco sobre as inspirações dessa série, e ela tem sim algumas inspirações, algumas referências, foi levemente baseada em um podcast, Arquivo 81, né, Arquivo 81. O programa ele vai trazer thrillers semanais de terror e paranoia também, o Suspiria, já assistiram, e também o bebê de Rosemary. E falando em o bebê de Rosemary, também temos easter eggs de o bebê de Rosemary. E além disso, também temos algumas coisas durante a série de Solares. E temos também referências e inspirações de Twin Peaks, X-Files e Fringe. Número 2, a showrunner dessa série, ela fala que ela tem muitos gêneros envolvendo aí essa própria série. Tem suspense, terror, coisas sobrenaturais, e ela fala e ela descreve a série dela com uma caixinha aí de surpresas. E ela diz que a sua série, ela é um show de abordagem de vários temas. E tem sim a mistura das fitas encontradas pelo Dan, que é um personagem aí da série, mais a mistura aí também do lixo eletrônico encontrados bem escondidos pela internet. Número 3, e essa é mais pra quem assistiu, e pra quem não assistiu, vai poder perceber também. Cada abertura da série, né, cada episódio que acontece, cada abertura desse episódio, vai contar um pouco e vai ter referência do episódio em questão que você tá assistindo. Porque ele tem um pedaço de junkie media no teaser, né, na abertura de cada episódio. A Rebecca Sonnenshine, ela é a showrunner pela primeira vez. Mas não, ela não é inexperiente e ela está em vários créditos, incluindo, pasmem, The Vampire Diaries. E além do mais, também está nos créditos de The Boys. Cara, se você não assistiu The Boys, tá aí, já anota na sua lista, porque você precisa assistir essa série, que é maravilhosa. Vai ter aí a próxima temporada, já no meio do ano. Número 5, muitas das filmagens que a gente vê acontecendo durante os episódios de Arquivo 81, foi filmado exclusivamente pela atriz que interpreta, né, a personagem. E aí, isso foi muito arriscado, até porque ela poderia filmar qualquer coisa, mas foi um resultado muito mais autêntico do que a gente estava assistindo na narrativa de Arquivo 81. Os atores Daina e Mamoudo, eles estão a primeira vez em tela, apesar de que eles já se conheciam quando eram jovens em Nova York. Então, isso é uma curiosidade bem inusitada, né, apesar de eles já se conhecerem há algum tempo, primeira vez que eles aparecem juntos em tela. Número 7, no desenvolver da narrativa da série, a equipe criativa, ela precisou pesquisar muito sobre os mistérios, né, ao qual a série abordava. Então, por exemplo, assuntos como terror noturno, crença paranormal, a relação disso com a esquizofrenia, rituais pagões, espiritualismo do século XX, física quântica, e enfim, tudo que envolve o que a série vai abordar aí para os seus espectadores. Número 8, você que assistiu a série, você vai perceber que o Dan, ele olha e vê um espírito muito estranho, bem sinistro, aliás. E isso foi o resultado de uma inspiração no conceito de fotografia de espíritos. Muito estranho, né, gente? Mas é isso. E isso foi baseado nessa ideia de que almas podem ser capturadas em fotografias. E a fotografia do espírito, né, foi popularizada na Guerra Civil, em que as pessoas acreditavam que seus entes queridos aparecessem para poder contar sobre a situação. Número 9, e aí temos uma curiosidade musical. É uma das coisas que eu amo falar. E é legal como a série, ela optou por não colocar músicas cantadas. E a gente percebe isso porque durante algumas cenas as músicas são colocadas com mais um intuito de respiração. E prestar atenção no que está sendo mostrado, ao invés de a música dar essa atrapalhada aí na narrativa, que pode acontecer se você não dosar aí muito bem a trilha sonora. Número 10, os figurinos, cabelo, maquiagem foram inspirados aí nos anos 80. E você vai perceber que as roupas são bem vintage. E a trilha sonora também caminha para esse mesmo ambiente. Então, isso é muito bem pensado, tá? Na estética do cabelo, da maquiagem, tudo tem muito a ver. Até porque foi pensar de uma maneira meio que atemporal para dar essa confundida aí nos tempos de arquivo 81. E você vai perceber isso assistindo toda a série. E último aí, já chegamos da 11ª curiosidade. E é mais uma curiosidade bônus aqui para vocês. Antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Temos uma meta aí de 10 mil inscritos para este ano. Já dá o seu like, comenta aqui embaixo. E bora falar dessa última curiosidade de arquivo 81. Os escritores da série trabalharam com um consultor linguístico. Que criou aí até um alfabeto para essa língua única que eles tiveram que falar e aprender para fazer a série. Cara, eu acho isso espetacular. Porque o processo de pré-produção para poder entrar em cena é super, super, super nível máximo aí. Eu acho super legal isso, essa curiosidade para essa série. Por fim, galera, terminamos essas curiosidades. E aí, ficaram com vontade de assistir essa série? Você que já assistiu, sabiam dessas curiosidades? Tem mais alguma? Comenta aqui embaixo e vamos falar de arquivo 81 através dos comentários. Dá o seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Lembrando, vídeo de segunda a sexta-feira. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Por favor, por favor, me encontra. Tchau. 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 Amém.